Faca que não corta É, mas eu gosto Viola que não presta Faca que não corta se eu perder O fogo de corda O carro da minha enxada Era um carro bacana Era de facambulho Era de cana gaiana Um dia lá na roça E deu certo toda hora Chovei o carro da enxada E joguei enxada fora Enxada que não presta E faca que não corta se eu perder O fogo de corda Corria atrás de uma moça Preparando pra tirar O estado de São Paulo Pra ver todo o Paraná A caça que eu atio Eu juro que não escapa A cartucheira vai Eu peguei a onça Eu peguei a onça no tapa Cartucheira que não presta E faca que não corta se eu perder O fogo de corda Eu peguei o meu dinheiro Me emprestei pro camarada O sujeito O sujeito Subiu Nem dinheiro E nem mais nada Dinheiro emprestado É um grande perigo A gente perde o dinheiro E também perde o amigo Amigo que não presta Baca que não corta se eu perder O fogo de corda Agora a parte boa A lá fora A fazenda do meu sogro Vai de vista com a minha Presente de casamento Ele meteu Pois eu não tinha Com esse casamento Piquei De repente O fogo de corda Casei na sua fazenda E trouxe a séria De presente Casamento que não presta E faca que não corta se eu perder O fogo de corda O fogo de corda Conceita Dove Obrigado.